E aí família, tudo verde com vocês? Olha a caçinha aqui de volta para mais um vídeo do canal hoje, inclusive se você não assistiu o vídeo que eu postei no almoço, assistam, vou deixar aqui no card, tá bom? Gente, estamos aqui para o vídeo mais polêmico desse canal, tá? Vai gerar muito debate aqui no comentário, tenho certeza, certeza, mas é muito legal isso. Então eu queria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho da notificação e deixassem muito like, porque se vocês deixarem muito like, a gente pode fazer mais esse tipo de vídeo aqui no canal. Inclusive eu estou fazendo por sugestão de um inscrito que comentou num vídeo meu, foi o Daniel Campos, ele comentou assim, tamo junto Cássia, faz um vídeo do melhor Palmeiras de todos os tempos com os jogadores de todas as épocas. E aí lá vai a Cássia pesquisar e fazer essa seleção, gente. Então o que eu fiz? Para não ficar muito injusto, eu dividi de 1914 a 1980 uma seleção e a segunda de 1990 a 2000, 2001. De 2000 até 2020, gente, também posso estar fazendo, vai depender dos likes de vocês, se vocês deixarem muito like, se vocês falarem, não, Cássia, dá para tirar uma seleção também, aí até 2020 a gente tira algo, ou então eu faço até uma live, pode ser com um debate com vocês, vocês falando ali comigo ao vivo, enfim. Então deixem os comentários aqui que é vocês que vão direcionar o próximo vídeo, se vocês querem a parte 2 ou não, belezinha? Bora lá, gente, bora para essa seleção que vai dar o que falar, vocês não precisam concordar comigo, até pedi ajuda do meu pai que teve mais, vivenciou mais essa época do que eu, de 1914 a 1980, eu nem pensava em nascer ainda, né? Então eu pedi a ajuda dele, pesquisei muito na internet, então eu anotei algumas coisas aqui porque eu também não sou um computador. Espero que vocês concordem, se vocês não concordarem, não tem problema, vocês deixem aqui no comentário de vocês a sua seleção, qual a sua seleção aí até 1980. Bora lá começar então, gente. O goleiro, gente, eu vou começar aqui com o Oberdan Catani, tá? Ele tem 358 jogos pelo Palmeiras, ele jogou em 51 o nosso Mundial, que é importantíssimo, foi um dos responsáveis pela arrancada heróica do Palmeiras, então eu não poderia deixar ele de fora. Até foi uma discussão aqui porque meu pai falou que ele colocaria o Leão, mas eu não estou colocando o Oberdan porque quem presenciou, quem acompanhou ele, diz que ele foi o maior, um dos maiores jogadores aí do Palmeiras, um dos maiores goleiros, tá bom? Então por isso que eu coloquei ele, por ele ter conquistado esse título importantíssimo de 51. É, como lateral direito, gente, eu coloquei o Djalma Santos, tá? Ele tem 502 jogos pelo Palmeiras, foi um dos maiores laterais de todos os tempos. Ele esteve presente, gente, em quatro Copas do Mundo, então o cara era um gênio e não poderia deixar ele de fora como o nosso lateral direito aí. Como zagueiro, gente, eu coloquei o Luiz Pereira, que era um zagueiro clássico, tá? No desarme, na saída de bola, e foi um dos defensores mais seguros aí da história do futebol brasileiro. Ele tem 576 jogos pelo Palmeiras, gente, então também não poderia deixar esse zagueiro de fora. É, o próximo zagueiro é o Valdemar Fiúme, tá? Ele era o pai conhecido como o pai da bola, e ele foi o quarto jogador que mais vestiu a camisa do Palmeiras, gente. Ele tem exatamente 619 jogos pelo Palmeiras. E ele também, gente, foi utilizado muito como volante, tá? Inclusive, ele ganhou o Mundial, participou do Mundial de 51 aí, e também da arrancada heróica do Palmeiras. Belezinha? Então não poderia deixar ele de fora também. O lateral esquerdo, gente, eu separei o Zeca, tá? Que tem 393 jogos pelo Palmeiras, fez parte da segunda academia, e conquistou diversos títulos. Então eu não poderia deixar de colocar ele como o nosso lateral esquerdo, porque também fez parte aí de uma das academias do Palmeiras, e foi importantíssimo na nossa história. E volante, gente, é lógico que não poderia ficar de fora o Dudu, né? O Dudu que fez 614 jogos pelo Palmeiras, gente. Ele era um jogador brigador aguerrido. aguerrido. Eu tenho uma foto com o Dudu, conheci ele lá no... na festa do Palmeiras. E ele era muito preciso no desarme, gente. Ele foi um grande volante aí na história do Palmeiras, e ele jogou 12 temporadas. Onde que um jogador hoje joga isso? 12 temporadas pelo Palmeiras. É o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Palmeiras. Ele foi pentacampeão brasileiro com o Palmeiras, e ele e o Ademir foram os únicos que conseguiram esse feito. Ou seja, um jogador que tem até um busto, né? Lá na... Lá no Alha. E também, gente, coloquei aqui o Túlio, tá? Ele tem 227 jogos pelo Palmeiras. Ganhou o Mundial também, tá? Do Palmeiras aí em 51. E se destacou nos últimos 4 jogos do torneio. Ou seja, também não poderia deixar esse jogador de fora. Meia, nosso grande, maior jogador da sociedade esportiva Palmeiras, Ademir Daguia, né? Bom, Ademir Daguia tem exatos 902 jogos pelo Palmeiras. Foi o jogador que mais vestiu a camisa do Palmeiras. Ele foi titular absoluto, gente, por 16 anos no Palmeiras, sendo titular. Um feito que nunca mais vai acontecer na história do futebol. Tenho certeza que não só aqui no Palmeiras, mas em qualquer outro lugar. Então, Ademir dispensa comentários, né, gente? Ah, eu amo Ademir, achei ele tão fofinho, Ademir. Se você estiver me assistindo, vamos marcar uma entrevista aí pra gente fazer. Você até me deu feliz aniversário, imagina que lindo. A gente fazendo uma entrevista aqui no canal com o Ademir, seria maravilhoso, né, gente? Então, esse aí é o nosso meia. O atacante, gente, como ponta direita, eu coloquei o Edu Bala, tá? Ele tem 484 jogos pelo Palmeiras. E ele também jogou junto com o Ademir. Então, por isso que eu coloquei ele também. É um jogador que tem bastante jogos pelo Palmeiras. É um jogador que dificilmente machucava. O ponta esquerda, gente, eu coloquei o Ney, que tem 490 jogos pelo Palmeiras, tá? Ele também fez parte da segunda academia. E sabe uma curiosidade, gente? Ele ficou 10 anos sem sofrer nenhuma punição disciplinar. Igual o Felipe Mela. Brincadeira, gente, contei ironias. Enfim, então eu coloquei ele aí como ponta esquerda, tá bom? E como centroavante, gente, eu coloquei o Heitor, tá? Maior goleador do Palmeiras. Ele tem 359 jogos. Foi o jogador que mais fez gols pelo Palmeiras. Muita gente não conhece ele, não acompanhou, lógico. Ele foi um ícone antes do Palmeiras mudar de nome. Então, gente, eu fiquei em dúvida entre ele e o César Maluco. Mas eu coloquei ele por conta dele ter mais gols que o César Maluco. O César Maluco é o segundo maior goleador da história do Palmeiras, tá bom? E o técnico, gente, eu coloquei o Oswaldo Brandão, tá? Que foi importantíssimo porque conquistou 3 brasileiros pelo Palmeiras e 4 paulistas. Então, por isso que eu coloquei ele aqui como o técnico de 1914 até 1980. Enfim, gente, essa daí foi a minha seleção. Deixa de vocês e agora bora pra de 1990 a 2000, 2001, que vai dar o que falar também. Bom, gente, o goleiro eu vou começar com o Marcos, né? Meu ídolo do coração. Que tem 534 jogos pelo Palmeiras. Se não fossem as lesões dele em campo, com certeza ele teria vestido muito mais a camisa do Palmeiras. Dispensa comentários, fazia milagre. Ajudou a gente em muitas conquistas e se tornou um dos maiores jogadores da sociedade esportiva Palmeiras também. Lateral direito, gente, eu coloquei o Arce, tá? Que ganhou a Libertadores pelo Palmeiras. Ele tem 241 jogos e 47 gols. Eu acho muito gols pra um lateral. Ele era um ótimo batedor de falta. Ele era um ótimo batedor de escanteio. Ganhou de 98 a 2000 os títulos aí pelo Palmeiras. Então, por isso que eu dei preferência ao Arce. É, zagueiros, gente. Eu escolhi o Clebão, tá? Que tem 347 jogos pelo Palmeiras. De 93 a 99, gente, ele ganhou tudo pelo Palmeiras. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E ele era um zagueiro muito forte, tá? Ele tinha um porte físico muito forte e com certeza não poderia deixar de colocar o Clebão aí como um dos zagueiros pra essa seleção de 1990. O outro zagueiro eu coloquei o Rock Jr., tá, gente? Ele tem 207 jogos pelo Palmeiras. Ele jogou de 96 a 2000. E também foi campeão com a seleção brasileira em 2002. Então, por isso que eu coloquei o Rock Jr. aqui como zagueiro, tá bom? Lateral esquerda, gente. Lateral esquerda eu coloquei o Roberto Carlos. Roberto Carlos tem 185 jogos pelo Palmeiras. Também representou a seleção brasileira. Ganhou aqui o título com a gente em 93, 94. Nos ajudou a tirar dano de uma fila. E muita gente vai falar, Cássia, por que você tá colocando o Roberto Carlos e não o Júnior, né? Gente, porque o Roberto Carlos, como eu disse, ele representou a seleção. Eu acho que ele é um dos maiores laterais que já se formou aqui no Brasil. Então, por conta dele ter passado no Palmeiras nessa época, eu acabei escolhendo o Roberto Carlos. Beleza? Do meio pra frente aí, gente. Vamos como volante. O volante eu escolhi o César Sampaio. Lógico, não poderia deixar o César Sampaio de fora, que tem 307 jogos pelo Palmeiras, gente. E eu me lembro muito daquele lance, porque eu já revi um milhão de vezes, daquele gol que ele fez contra o São Paulo, que ele saiu lá do meio de campo e fez aquele gol. E ele ganhou o título aqui em 93, 94, 99 e 2 mil. Gente, eu coloquei também o Mazinho, tá? Que ele atuava no meio campo do Palmeiras, mas também como segundo volante. Segundo o meu pai, ele fazia um pouco da função do Bruno Henrique. Mentira, porque ele falou assim que o Mazinho colocava o Bruno Henrique no bolso. Mas enfim, ele foi titular da seleção brasileira e tetracampeão mundial também com a seleção, tá? Ele tem 127 jogos pelo Palmeiras. E ele veio pro Palmeiras e ficou também de 92 a 94, então por isso que eu acabei escolhendo o Mazinho. O meio campo do Palmeiras, gente, com certeza tem que ser, né, o Alex. O Alex, que tem 243 jogos pelo Palmeiras, que era um meia clássico, aquele meio injustiçado que eu falei dele aqui quando eu estava fazendo o vídeo dos meias. Ele foi injustiçado porque não jogou a Copa do Mundo, né, até uma das partes que a gente não entende porque que o Felipão deixou ele de fora, mas enfim, muita gente falava que ele era um meia lento, mas eu prefiro achar que ele era um meia clássico, um meia inteligente, um meia técnico, né, um meia que falta hoje pro Palmeiras. Então com certeza a minha escolha seria o Alex, acredito que vocês vão concordar comigo também. Ponta esquerda do Palmeiras, gente, eu coloquei o Euler. Por que o Euler? O Euler que era conhecido como o Filho do Vento, né, que entrava muitas vezes no segundo tempo. Ele não era o jogador titular, mas ele entrava no segundo tempo e mudava completamente o jogo, né. Gente, imagina essa seleção ali na frente, a gente tinha tantas opções, tantas opções. O Euler fez 115 jogos pelo Palmeiras e como eu disse, ele foi muito fundamental na conquista da Libertadores também do Palmeiras. Então por conta disso eu acabei escolhendo o Euler, beleza? E ponta direita, gente, lógico que teria que ser o Edmundo Animal, né, não ajudou a gente na conquista da Libertadores, não estava aqui no Palmeiras, mas ele foi importantíssimo em 93, 94, tem 223 jogos pelo Palmeiras. Depois lá em 2017 foi quando ele jogou a última vez aqui no Palmeiras e eu não poderia deixar de fora o uau, 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 Edmundo é animal, né. Pra você ver como que a gente tinha uma seleção ali na frente, gente. Entrava Paulo Nunes, entrava Oseias, enfim, a gente tinha jogadores ali de escolha, né, tinhazinho também que eu tive que deixar de fora, mas não tem como, gente, senão eu vou colocar aqui 14, 13 jogadores e não dá, são só 11, né. E centroavante, gente, lógico que eu tinha que escolher o Evair, por quê? Porque é o matador, né, que tem 246 jogos pelo Palmeiras e 126 gols. Então eu não poderia deixar de fora o centroavante Evair. Vocês vão dizer, Cássia, mas tem o Oseias também, né, ô meu Deus, tem o Oseias que fez aquele gol espírita que foi importantíssimo também com a gente. Mas é que, igual eu falei, antigamente nós tínhamos reservas de luxos, hoje nós temos reservas de lixos, né. Essa é a realidade, gente, fazer o quê? Olha essa seleção. Aí muita gente vai falar, Cássia, mas o futebol mudou, eram outros tempos, né, eram outros jogadores, eram outras épocas, mas é isso, tudo no mundo revolucionou, tudo foi pra melhor e o futebol foi decaindo, né, tanto a identificação com o clube, com a camisa, então isso que não dá pra entender. De tudo que eu citei aqui hoje, eu acredito que é muito difícil acontecer, acontecer novamente no futebol, jogadores que vestiram anos a camisa do mesmo clube, enfim, né, então é essa mensagem que fica. E o técnico, lógico que eu teria que colocar o Felipão, porque conseguiu o Libertadores, Mercosul, voltou aqui e conquistou o Campeonato Brasileiro, ele e o Luxemburgo dá uma briga boa, porque o Luxemburgo também tirou a gente de uma fila em 93, 94, mas por conta da gente ter conquistado esses campeonatos internacionais, esses campeonatos que eu acho que Libertadores, né, e como eu disse já, Mundial de 51, são os títulos mais importantes da história do Palmeiras, eu vou ficar com o Felipão, que também tem Copa do Brasil, o Felipão só não tem Paulista, né, mas do resto o Felipão tem tudo. Então por isso a minha escolha aí vai pro Felipão. Beleza, gente, então essa aqui foi a minha seleção, eu quero que vocês deixem muito like, eu quero que vocês deixem aqui no comentário, se vocês querem a seleção de 2001 até 2020, se existem jogadores pra que eu possa fazer esse vídeo, ou então a gente pode abrir e fazer uma live, que aí vocês vão comentando ao vivo e a gente vai dando opiniões também. Deixa o comentário de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, curtido muito esse vídeo, muito obrigada por ter ficado comigo até o final, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, não se matem no comentário e avante, palestra!